Me chamo Tatiana, sou moradora de Cachoeirinha Esmeraldas, sou atingida pela barragem do córrego do feijão em Brumadinho. Aqui na minha comunidade, ninguém pode contar não recebe auxílio da Vale. Por quê? Porque se na minha comunidade recebe auxílio da Vale, não chega a 1% da população que recebe auxílio da Vale. Alguns recebem o auxílio emergencial, outros recebem insumo, outros recebiam auxílio e foram cortados pela Vale. A Vale não dá satisfação porque cortou o auxílio do pessoal. A Vale, ela é uma criminosa, ela tem que pagar pelo crime dela. Eu, depois do rompimento da barragem do córrego do feijão, estou desempregada. Eu dava faxina em casa do pessoal que vinha de fora, passar final de semana aqui pra ir pescar, pra ir nadar no rio. Depois do rompimento, ninguém veio mais. As casas estão fechadas. Muitos vizinhos meus são pescadores. Tem carteirinha, outros não. Agora estão todos desempregados. pescavam pra vender, pra lhe tirar seu sustento. Não temos auxílio nenhum da Vale. Eu, principalmente, eu, falo por mim, não recebo auxílio nenhum da Vale. Nós estamos querendo justiça, que a Vale pague pelo crime que ela cometeu. Porque é muito triste a Vale fazer o que ela faz, fez e faz, e não pagar por nada. E as pessoas que não têm nada a ver, perdem suas vidas, perdem seus empregos, perdem sua liberdade, e ficam todos presos. E a Vale fica solta, como se nada tivesse acontecido. Água é vida. Água não é morte.